A NBS TV tem a importante missão de registrar sonhos com o objetivo de tornar inesquecível os momentos mais marcantes da vida dos nossos clientes. De mãos dadas com a evolução dos tempos, a NBS TV é uma produtora especializada em fotografia e vídeo. Nosso maior compromisso é a qualidade dos nossos serviços e a satisfação de nossos clientes. E para isso, conta com uma equipa de profissionais altamente qualificados, treinados e competentes para garantir desde o primeiro contacto até a entrega do serviço com um tratamento exclusivo. Você pode nos encontrar nas principais redes sociais ou ainda ligar para o 923 46 86 16 e num clique fazemos a melhor imagem do seu casamento ou evento. NBS TV, a TV da minha família. As melhores festas, entrevistas, os artistas, os DJs. Os Videoclipes Os Videoclipes Tudo isso e muito mais Reis da Noite Aqui, na NBS TV Saudações, esta é a primeira edição do nosso Desporto Direto no seu canal YouTube NBS TV. Aqui, vamos privilegiar história de algumas figuras do Desporto a nível da província de Benguela e não só. Sabe-se que Benguela é uma província que ao longo dos anos produziu muito para o Desporto. Para esta edição, o nosso convidado será Paulo Sardinha, ou seja, é Paulo Sardinha, já está aqui conosco, uma figura que tem muito para contar. Eu gostaria que falasse um bocadinho da sua história, um momento de inspiração para a sua entrada no mundo do Desporto. Obrigado pelo convite. A minha entrada no mundo do Desporto foi propriamente no Ando Boa, Quando, aos 11 anos, num torneio de... um torneio interescolar, né, numa final entre a quinta A e a quinta B, fazia parte da quinta A, na qual nós saímos vencedores nesse caso, e o Abílio, Abílio Barros, Abílio Barros, já era treinador de Ando Boa, e assim que acabou de jogar o Eter comigo, pediu para fazer parte da sua equipa. Então, aí começou a minha caminhada no Ando Boa. Isso nos anos 80? Estamos a falar de 86, 87, não me engano. Eu tinha na altura 11 anos. Mas também reza a história que o Paulo Sardinha também foi muito inspirado pelo facto de ter irmãos que já davam no Ando Boa. Com certeza. Com certeza, porque na altura já dois irmãos meus, né, nesse caso o Raimundo Sardinha e o André Sardinha, o paizinho, já jogavam no primeiro de maio na altura, né, e inspirado, né, nisto, e pá, o Ando Boa, eu ia ver os treinar e foi uma oportunidade que surgiu e eu abracei. Paulo Sardinha, ao longo da sua carreira desportiva, que momentos, que feitos protagonizaram a sua história? Bem, foram duas, duas, três, nesse caso três. Primeiro foi o primeiro campeonato nacional que eu, com 13 anos, na altura, até ter a autorização do meu pai, porque era menor, né, foi no Lobito. O segundo foi o torneio internacional, que em 90, em 1990, na Cidadeira Desportiva, onde o clube inter de Benguela, sagrou-se campeão. E o terceiro foi o campeonato nacional de 91, em Malanjo. Bem, eu gostava muito de jogar a ponta esquerda. Era a minha posição favorita. O normal dos jogadores, sobretudo, que entram para o mundo do desporto, já disse aqui, que foi inspirado também pelos irmãos, né, mas também, ao longo da sua carreira, algumas outras figuras notabilizaram-se e que talvez terão servido de referência para si. Sim, mas isso foi já muito mais tarde, né, depois de já ter aí uns três, quatro ou cinco amigos. Caralho. De anual, né, onde eu gostava muito de ver o Eduardinho, que era um excelente ponta, né, e que eu sempre disse, sempre disse para mim, os meus pontos de anuala, Eduardinho e Paizinho, né, e não esquecendo do Chapéu. Chapéu, também no excelente ponta, né, então foram os jogadores na qual eu me inspirei muito, né, e eu ia buscar um bocadinho de cada, né, um bocadinho de cada para fazer melhor. Mas como é que se considerava como jogador em campo? Um jogador normal, né, um jogador que cumpria aquilo que o treinador dizia, né, fazia exatamente o que o treinador podia, né, eu era rápido, né, era rápido. E tinham, eu acho, né, segundo os meus colegas, eu tinha um poder de finalização excelente. Acabava sendo uma das peças fundamentais na sua equipa, ou se não mesmo a principal? Não, a principal não, é que eu era um conjunto, eu sempre gostei de jogar em conjunto, né, e quando fosse, quando olhasse para o adversário, e olhava para nós e não via a possibilidade, dizia, vamos nos perder também. Por que razão não chegou a jogar sénior? Bem, jogou sénior, mas com uma carreira muito curta. Sim, a minha carreira realmente foi muito curta por vários motivos. Primeiro é que, aos 19 anos, fui para Portugal, um ano e meio, e quando voltei, né, volto para Benguela, e em Benguela não havia handball masculino. Então, depois de um ano ou dois, surge uma equipa de amigos, não é verdade? Uma equipa de amigos para disputar um campeonato para participar, né, treinámos aí umas semanitas e fomos jogar. É, razões pela qual, pronto, não tive uma carreira longa, né, porque para ter a carreira longa teria que ir para Luanda, não é, e na altura não era possível para mim. Mas ainda assim chegou a representar as seleções nacionais? Sim, eu representei uma seleção nacional, uma, né, eu representei cadetes em 1989, salvo erro, na qual eu me lembro ainda do Cade Benguela, fui eu, né, foi o Telmo, o Telmo Xavier e foi o Sansão João. Que outros colegas mais lhe vem, realmente, nesta altura, que narra a sua história, e que desfilaram consigo em campo e teve como adversários, que ficam marcados nos dias de hoje? Ok, colegas, em primeiro era o meu irmão Tosé, né, que na primeira equipa em que o Segrado, que é o que eu fiz parte, ele também fez, e de salientar que ele era um dos irmãos ídolos, não é, o Chibi, isso na primeira equipa que eu fiz parte, o Chibi, o Aurelio, o Aurelio, para quem não sabe, é o irmão do Kido, mais velho, né, na altura o Kido ainda nem jogava, jogava nos iniciados, então, o Paulinho Moulat e mais alguns, e fazeando, né, fui encontrando outros, como o, vamos lá ver, o Abel, o Abel, o Abel, o Santinho, não é, o Santinho, o Oscar, o Matete, o Kido, o Kido, né, jogámos sempre, depois do meu primeiro campeonato nacional, foi em 86, se não me engano, 87, já não lembro, depois daí, jogámos sempre, juntos, até, até o último campeonato de juniors, que eu não fiz, ele fez, eu não fiz porque, na altura, Benguela não tinha juniors, é o último campeonato, depois desse que, desse que a gente sagrou campeão. Rimalais, 90, 91? O ano a seguir, 91, o ano a seguir, em 92, houve um campeonato em Luanda, que eu e o Kido fomos, fomos chamados a representar o primeiro de agosto, eu, infelizmente, não fui porque tive um acidente aí, duas semanas antes de rumar para Luanda, então, a partir daí, eu fui para Portugal primeiro, depois eu fui, mas eu voltei e ele ficou, pronto. Então, estão muitos colegas, são vários colegas, ainda lembro-me do Telmo, do Telmo, do Wilson, o Wilson Quintas, o Dito, e vários. Paulo Sardinha, é, a par de alguns nomes que foram aqui citados, parte de um grupo, dos poucos que conseguiram conquistar um campeonato tradicional, o setor masculino, a nível da província de Benguela. Arrasa a história que Benguela apenas teve três gerações que conseguiram conquistar um campeonato tradicional, no escalão de formação. E nomes aqui, que foram citados, que fizeram parte da história de Paulo Sardinha, alguns deles estão aqui, neste vídeo que vem a seguir, onde fazem uma abordagem sobre o tempo de carreira que tiveram com Paulo Sardinha. Vamos acompanhar os depoimentos de alguns colegas de campo. Nós temos, temos, a nossa vida nos cruza em muitos, em muitos sentidos, em todos os sentidos. Nós, por exemplo, temos várias histórias, tem uma delas, por exemplo, no Campeonato Nacional, em 1991, em Malanjo, nós jogávamos no Inter, Inter de Benguela, e em Malanjo, as equipas de Luanda, nós estávamos a ganhar dois jogos, claro, inclusive fomos campeões nacionais. No primeiro campeonato, as equipas de Luanda diziam que nós chamávamos, tratávamos de Belundo, até também os malanginos tratávamos de Belundo. Nós, é que nós, Belundo, os de Benguela, são bruxos, porque nós estávávamos bem, nós não estávávamos bem na Casportista, estávávamos bem no Rio, lá em Malanjo. Como deve calcular, acho que foi em Julho ou Agosto, não me lembro, frio, no Cacimbo, e tomávamos de manhã cedo, água completamente gelada, e nós íamos tomar bem lá. Entretanto, houve um dos dias, uma das equipas de Luanda seguiu-nos, para ver o que é que a gente fazia, realmente. Entretanto, o Paulinho viu, pronto, alguns jogadores das equipas de Luanda, lá espreitaram-nos, e teve a ideia, olha, agora vamos dançar, vamos aqui fazer um ritual, vamos atirar água, água para cima, bater na água, no rio, estávamos no rio, fazer aí um espetáculo, dançar e a gritar, a gritar, para eles pensarem que nós somos feiticeiros, para eles sentirem mais medo de nós ainda. Bem, nós cantávamos os gritos, a dançar, todos nós, o pessoal de Luanda viu aquilo, nós vimos, o pessoal de Luanda saiu de lá, saiu do rio a correr, todos cheios de medo. É verdade, depois de algumas horas, nós voltámos lá para Casportista, e o pessoal de Luanda olharam para nós, os bengalenses, os bengalenses, os bengalenses bruxos, por isso é que nos ganham o jogo, enfim, cada história que ele tinha, as ideias eram sempre dele, as ideias eram sempre dele. Paulo Sardinha, o amigo de longa data, que por diversas vezes referencio como fazendo parte das minhas vaidades, portanto, eu conheço Paulo Sardinha há mais de duas décadas, conhecemos-nos na escola, desenvolvemos aí o início de uma amizade que prevalece até os dias de hoje, as nossas vidas, enquanto amigos, colegas, passou por uma carreira desportiva comum, pelo menos ao nível de categorias de juvenil e júnior, e essa nossa carreira desportiva foi desenvolvida nos Dínamos e no Interclube de Benguela. O expoente máximo das nossas carreiras foi a conquista do Torneio Internacional de Handball, alusivo ao dia do Handball, no fim de maio, na cidade da área desportiva, e fundamentalmente o primeiro título de campeões nacionais de júnior masculinos, ao serviço do Interclube de Benguela. Isto ocorreu na cidade de Malanjo. Paulo Sardinha, enquanto atleta de Handball, enquanto jogador de Handball, evidenciava características ímpares como uma velocidade de explosão inigualável e um sentido de finalização sem precedentes, que fazia dele um entre os grandes bons atletas que o Benguela produziu na modalidade de Handball. Como podemos ver, colegas que ao longo da carreira desportiva desfilaram no mesmo palco com Paulo Sardinha, mas aqui há um aspecto que salta à vista, é que o Paulo Sardinha faz parte de uma brincadeira que terá contribuído para que o Inter tornasse, se foi assim se pode dizer, campeão em Malanjo, na qual foram chamados de bruxos. Bem, isso foi uma brincadeira que eu criei, devido a uma situação que aconteceu em Malanjo. Quando a gente chega a Malanjo, chegamos, eu lembro, numa tarde, um fim de tarde, e não havia água. E a gente de manhã acorda também não havia água. Então, havia o rio aí a mais ou menos 200 ou 300 metros. Então, nós tivemos a ideia de tomar banho no rio, de fazer rio. Então, nós demos conta que havia dois indivíduos, um do ferrovia, não, da Inama e outro do Inter de Luanda, que seguíamos. Então, vendo-os a seguir, criei, falei com os meus colegas, bem, vamos criar aqui um pânico, foi o que eu disse na altura, um pânico a estes meninos. Então, nós, já na água, eles estavam a espreitar lá nos arbustos, nós na água, demos as mãos todos assim numa roda e começamos a cantar. E porquê o rio? Porquê o rio? Porquê que foram para o rio? O rio porque não havia água. Então, fomos para aí. Então, demos as mãos numa roda e começamos a cantar. Quer dizer, cantar, não era canto, aquilo que cada um cantava o quisesse, não é? E debruçávamos, levantávamos, e eles ficaram com medo, não é? E nós, dombe, gritámos, dombe, dombe, dombe. Então, aquilo criou um pânico, realmente criou um pânico aí nos indivíduos. Superstição, não é? Eles ficaram assim um pouco supersticiosos e, pronto. Terá também facilitado, de alguma forma, para a conquista? Ou o nível da equipa liderada, na altura, o Desmalanga tinha capacidade suficiente? Sim. Eu acho que nós tínhamos, era curta a equipe, era muito curta, nós éramos por aí 10, 12. 12 pessoas. 12 pessoas. Mas tínhamos alguma qualidade, não é? Eu acho que nós tínhamos, eu acho que nós tínhamos duas pessoas para cada posição, não é? E o nosso nível era aceitável, não é? O nosso nível, nós éramos franzinos, com relação aos atletas de Luanda, não é? Éramos franzinos, mas a qualidade era estava. E vamos para um curto intervalo, regressamos já já. A NBS TV tem a importante missão de registrar sonhos com o objetivo de tornar inesquecível os momentos mais marcantes da vida dos nossos clientes. De mãos dadas, com a evolução dos tempos, a NBS TV é uma produtora especializada em fotografia e vídeo. Nosso maior compromisso é a qualidade dos nossos serviços e a satisfação de nossos clientes. E para isso, conta com uma equipa de profissionais altamente qualificados, treinados e competentes para garantir, desde o primeiro contacto até a entrega do serviço, com um tratamento exclusivo. Você pode nos encontrar nas principais redes sociais ou ainda ligar para o 923 46 86 16 e num clique. Fazemos a melhor imagem do seu casamento ou evento. NBS TV. A TV da minha família. As melhores festas. Entrevistas. Os artistas. Os DJs. Come on, come on, however I act, you know how much I care. Os videoclipes. Eu me apaixonei por teu olhar E se isso for um sonho, não quero acordar Pra ti minha vida vem sem hesitar Seja bem-vinda ao meu mundo Que sem ter Tudo em preto e branco É claro que pra ti faço tudo Quem paga essas contas sou eu Tudo que tenho foi Deus quem me deu Todo joelho agradeço aos céus Pela saúde da minha e dos meus A luta não é tua Tudo isso e muito mais Reis da Noite Aqui na MBS TV Voltando à conversa com o Paulo Sardinha É o nosso convidado para esta primeira edição No seu Desporto Direto Aqui no nosso canal Youtube da MBS TV O Paulo Sardinha, conforme dizemos Teve uma carreira ligeiramente curta Mas muito dignificante para a história do handball de Benguela Ainda assim não conseguiu enverdar para o dirigismo esportivo Ou para a carreira de treinador Por que razão? Agora bem Nesse momento A partir do momento que eu parei de jogar Comecei logo a trabalhar E realmente nunca fui convidado Ou coisa parecida para ser dirigente Aliás já fui convidado Mas não Eu achei melhor não entrar Porque não achei o projeto digno Não achei o projeto Com o cabeça toque mesmo Eu não posso entrar Só porque tenho que entrar Agora treinador eu reconheço Porque eu sou muito pouco Eu sou pouco Vamos lá ver Eu não sei ensinar Eu não consigo ensinar muito Eu sou mais de Principalmente na prática eu falo Eu sou mais de falar E como é que olha para o handball dos dias de hoje? Cara, Benguela Sabe-se que Benguela foi sempre uma potência Mas hoje como é que olha para o handball de Benguela? Eu acho Na minha opinião Devia-se apostar no desporto handball Nesse caso handball No desporto em geral Mas em particular handball Devia-se apostar no desporto escolar Não é? Porque se bem me lembro Na altura em que eu comecei a jogar handball Na escola havia handball Havia futebol Havia vôlei E havia o basquetebol Até o atletismo havia Ginástica Tanto mais também Que eu para além do handball Partiquei ginástica Partiquei o hockey Futebol Futebol Havia o handball escolar E isso aí deu muitos frutos Por isso massificação só Eu acho que não é por aí É a minha opinião É a minha opinião O desporto escolar Gente com 10, 12, 11 anos Começaram e depois viram onde é que dá O professor mesmo É que dá para o atletismo Ou para o handball Ou para o futebol Porque nós tínhamos aulas durante o ano Então O pessoal tinha a capacidade De notar Que o Paulo dá para o handball O Abel dá para o futebol E o Francisco dá para o basquete Então eu achava É o Porto da minha opinião Era em verdade Por o desporto escolar Talvez Quem sabe Se teve fruto no passado A Angola Já conseguiu Estar em Copas do Mundo Já conseguiu estar Entre as três As três melhores equipas Do africano Tem acompanhado Essa realidade? Bem, eu tenho acompanhado Mas eu sinto de leve Mas estou satisfeito Com o handball masculino Teve alguma evolução Eu acho que falta É mesmo Mais equipas Porque o handball não se faz com duas equipas Não se faz com duas equipas Então eu acho que O handball masculino Teve uma evolução E eu garanto Se houvesse mais investimento No handball masculino Estaria melhor E pronto O handball feminino É o que sabe É o que sabe Nós só precisamos É mostrar A nível mundial Que já mostramos um bocado Falta mais E eu sei que é possível Eu sei que é possível Falta mais um bocadinho Mas eu sei que é possível Estaria disposto A ceder um convite Caso fosse solicitado Para prestar o seu conhecimento Para o handball atual? Depende de quem for o convite Porque a vez que há Muito se fala A nível de Bengala Que a família do handball Estados unida É-me dito isso É-me dito isso E eu não sei Eu não sei Porque eu estou um bocado desligado Da família do handball Já há algum tempo Vou conversando com algum Ou com outro E realmente Conversando Eu noto que Não está no bom caminho Não está no bom caminho Para além dos treinadores Que o Tef Que trabalharam consigo Diretamente Que outros treinadores Marcaram-me? Para além dos trabalhavam comigo Assim que eu saiba Que terão contribuído Bastante Para o handball A nível da província Por exemplo Eu 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 acho Que o Alex Fernandes Ele foi o meu colega Nunca foi o meu treinador Eu acho que ele deu um contributo E dá Até agora Para o handball nacional Mas o Kido também Nunca foi o meu treinador Foi o meu colega E Também dá um contributo Um contributo Grande Para o handball nacional Paulo Sardinha Sabe-se que o principal palco É que na verdade O handball passou para o O pavilhão do Mato Rindindind Mas fico triste Mas fico triste pelo estado Nesse caso Não está como deveria estar Por vários motivos Por vários motivos Principalmente o motivo Que todo mundo já sabe O econômico O país não atravessa uma Uma boa fase E por isso não há investimentos Os empresários não investem Agora no passado Havia assim um bocadinho de mais De mais vontade Talvez Não sei De mais vontade E daí saía O potencial Não vou ver Havia o potencial De meninas No nosso handball Angolense Muito forte E já do tempo Da nossa capitã A senhora vizinha Maria Garcia Mora Friado Mano Trindade Não Ainda falo Das senhoras Da Marisa Costa Desde aquele tempo Já havia um potencial Todo mundo sabe O potencial Do handball Angolense Junta também A sua historial Como para além De atleta A gente diz Que o Maurício Sardinha Era o exibre dançarino Para amenizar mais A parte final Da nossa conversa Não Dançarino Eu sempre cheio De dançar Sempre cheio O meu pai dançava muito bem Com os meus irmãos também Então Sempre E gosto Até hoje gosto de dançar Gosto de ouvir uma boa música Gosto de Cantar Eu gosto de cantar Quando em vez Às vezes tem um amigo Que tem uma guitarra A chamo E vamos cantando Algumas músicas Mas que faz bem São coisas que me fazem bem E nós temos que fazer aquilo Que nos faz bem Não é verdade? E vamos acompanhar agora Depoimentos De mais colegas De Paulo Sardinha Que ao longo Da carreira desportiva Poderam desfilar Nos principais palcos Do handball A nível da província E não só Falar de Paulo Sardinha Eu sou suspeito Meu irmão Meu camarada Meu amigo de infância Somos do mesmo ano Do mesmo dia E do mesmo mês Então Eu queria dizer a vocês Que este senhor Que está aí hoje E eu Dede e unha Somos ligados Grande jogador de handball Fomos federados Ele ponta E eu pivô Campeões De 1991 Em Malanjo Um abraço Meu irmão Tudo de bom para ti Como atleta De certeza que eu não tenho Nunes adjetivos a adicionar Porque De todas as pessoas Que também participaram Que também ouviram Jogaram de bola Hão de dizer o mesmo que eu Excelente Excelente Indivíduo Bom camarada Sempre disposto a ajudar Muito brincalhão Acima de tudo Mas muito brincalhão Mesmo na altura Dos treinos Era muito Mas muito brincalhão E trazia Para a nossa equipa Uma alegria permanente De todos os dias Que nós fôssemos treinar Era o Paulinho A primeira pessoa A criar um bom clima De Sei lá De alegria Para a equipa Já lá Com muito humor Junto Mas continua Ele continua A ser a pessoa Espetacular Que sempre foi O Paulinho Não Paola O Vaisente Como nós dissemos Uma das coisas Que nos faz lembrar O Paulinho É que nós Nos treinos Quando fôssemos Para começar o treino Havia sempre Uma recriação No início A recriação Era o futebol Digamos futebol 5 Em golo de cabeça O Paulinho Teve um problema Teve um acidente Na altura E queimou a mão Queimou a mão E andava Fora dos treinos Com uma ligadura E quando ele volta Para o treino Já sem a ligadura O meu treinador O Ximalanga Chamou-lhe de Vicente Por quê? Porque eu não estava Na altura Passar Uma série A Bela e o Monstro E o Vicente Era assim Com um corpo Cheio de cicatrizes Então ele foi Acunhado Como Vicente Aquilo foi Foi um Sei lá Foi uma gozação Durante muito tempo E o mais engraçado Que nós Agusámos com ele E ele Ele ria Ria assim E usava Com ele mesmo Também Olhava para a mão dele E dizia Ô Vicente Vicente Portanto Muito sentido Do Mauro Fazer as coisas Principalmente No desporto Quero muito Que a gente Envelheça E a gente Vai de bengala Ou café Para tomar Uma bica Ou para beber Uma cervejinha Para o berço Da Conceição Sardinha Este é o meu Grande contributo Au revoir Até já Falar do Paulinho Sardinha É É uma grande Responsabilidade Na medida Em que foi Sempre uma Pessoa Muito Disponível Nós Enquanto Jogávamos Eu tinha Plena certeza Depois de Defender Algumas bolas De passar Rápido Para o Contra-ataque Na primeira Linha Eu lançava Só a bola E sabia Que ela havia De avanhar Para ir marcar É uma coisa Impressionante Fora dos campos É uma pessoa Fora de ser Nós sabemos Que todos nós Temos nossos Defeitos E nossos feitos Mas é um grande Irmão É um grande Camarada As palavras De Anteiro Lundungo Ou simplesmente Didi É o que faz aqui Menção De que Era só Lançar a bola Para o Contra-ataque E sabia Que o Paul Sardinha Estava lá Ele bastava Agarrar a bola Lá Estava A Três metros Dos seis metros Era gratificado Jogar com o Didi Realmente Porque Compreendia-me Bastante E isto que ele diz É verdade É verdade Realmente O 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 Nosso Primeiro Convidado Eu que agradeço É um privilégio Ter sido o primeiro Convidado Para fazer Esse programa Deus esteja convosco Tudo vai correr bem Fiquem em casa O Conselho De Paulo Sardinha Nesta fase De confinamento Afinal de contas Aconselha-se Que todo mundo Deve ficar em casa Para que Evitemos A propagação Da Covid-19 Aconselho Caro Telespitador A subscrever A nossa página Da MBS TV No Youtube Para receber As notificações Das várias edições Do nosso espaço De desporto Direto Vamos trazer Mais convidados Vão contar aqui Mais histórias Ligadas ao desporto Na província de Benguela E não só